Aqui tem amor, carinho e atenção. Venha comprar o seu presente de Dia dos Namorados no Taguatinga Shopping e participe da promoção Seu Gol da Sorte. A cada R$ 100 em compras, troque suas notas por um cupom e concorra a 6 automóveis Gol Zero Kilômetro. De 16 de abril a 20 de julho, presenteie aquela pessoa especial e torça pelo nosso time com o seu gol. Taguatinga Shopping. Faz bem pra você. Tchau.